Atualmente eu sou doutoranda ali na PUC, e eu trabalho com a questão dos agrotóxicos e a interface que essa área temática pode fazer com a questão da conservação dos polinizadores, da segurança alimentar e nutricional e das políticas públicas. E daí hoje, o que eu estava falando no início, é que eu queria convidar vocês a participarem de uma reflexão, de uma conversa, não de uma palestra, desde o início, para a gente conseguir pensar em dialogar. E daí aqui eu trouxe só uns slides para incitar esse diálogo. Então, se quiser passar para o primeiro, eu já faço. Que é essa imagem aqui, que vocês podem ver. Que tem, de um lado, um café da manhã um pouco mais amarelo, digamos assim, e do outro lado um café da manhã mais colorido. E dessa imagem aqui dá para se levantar diversas questões. Ela, para mim, enquanto eu estava construindo essa reflexão, eu percebi que eu sempre usava ela com um propósito, que era discutir a questão da polinização e pensar o aspecto da importância das abelhas, num cenário com abelhas e sem abelhas. Mas que hoje eu queria convidar vocês a olharem essa imagem e pensar no comer e na alimentação de vocês e pensar esse comer como um ato político. Porque, às vezes, a gente pensa em política estando muito longe de nós, né? Como se só representantes políticos fizessem política. E, na verdade, todos nós somos atores políticos e as nossas atitudes são políticas, né? Então, quando a gente olhar essa imagem agora, eu queria convidar vocês desde o início a fazerem essa reflexão crítica sobre as atitudes de vocês. Como que são as refeições que vocês fazem atualmente? Assim, eu acho que esse período de quarentena, ele também tem sido positivo para a gente conseguir se conectar com essas coisas que são a nossa rotina, que, às vezes, a gente passa sem perceber. Quer pensar como que são essas refeições? Se vocês param para comer, de fato, vocês param, observam o que vocês estão comendo, montam o prato de vocês e fazem aquela escolha assertiva. Vou colocar isso no meu prato porque, de fato, eu quero comer isso aqui hoje. Ou não. Vocês estão comendo e simplesmente comendo. E, a partir disso, se vocês se conectam com o alimento que vocês comem. E se conectam desde a ideia de que o alimento é uma energia que vocês estão consumindo até onde vocês compram esse alimento. Se vocês conhecem quem que produz o alimento que hoje está na mesa de vocês. Então, eu queria que vocês aproveitassem esse início para refletirem sobre isso. Se quiser passar, pode. E, falando em alimentos, aqui a gente traz essa ideia de bastante alimentos, da produção de alimentos, sendo ela bastante diversa e colorida, ainda mais num país tropical quanto o nosso. E essa diversidade das culturas agrícolas que hoje fazem grande parte da composição do que está na nossa mesa, ela é muito beneficiada pelos polinizadores. Dentre os principais polinizadores, as abelhas, que são os polinizadores profissionais que a gente dizem, a que a gente diz, que prestam esse serviço ecossistêmico de polinização, que vai aumentar a produtividade das culturas e também vai aumentar a qualidade nutricional dessas culturas. Então, se atentem ao ponto da qualidade nutricional aqui para a gente poder discutir isso com a questão de segurança mais para frente. Aqui eu trouxe só um dado bem recente para vocês, que é a composição desses polinizadores, quais são os principais, reforçando por que são as abelhas, porque elas contribuem em 66% das culturas agrícolas polinizadas, 66% são polinizadas por abelhas. Então, elas têm um papel muito importante nas culturas que hoje a gente come, nessa produção de alimentos que chega na nossa mesa. E isso tem um valor, porque como a gente começou aqui falando, a gente está falando um pouco, em última instância, de política, né? Ao longo de todo o processo. E esse serviço ecossistêmico prestado pelas abelhas, né? Ele foi, em 2015, valorado. Num valor de 45 bilhões de dólares. Então, a gente tem que pensar que tudo na... Tudo na nossa pesquisa, e eu queria trazer de novo essa reflexão de por que que hoje nós, pós-graduandos, estamos fazendo pesquisa. E se a nossa pesquisa, ela vai culminar em alguma... Na aplicabilidade da nossa pesquisa, né? Na extensão para além da academia. Por isso que eu trouxe esse título, né? Como que nós, enquanto pós-graduandos, cumprimos com essa responsabilidade social que é a nossa pesquisa. Então, o que eu acho muito interessante de trazer o serviço ecossistêmico de polinização, prestado pelas abelhas, é que ele... Esse serviço ecossistêmico, ele foi valorado por esses autores, né? Que são autores brasileiros, em 45 bilhões de dólares. Vou passar. E daí, né? Como aquilo é uma ideia só de pincelada, eu queria voltar com a ideia da produção de alimentos. Que a gente tem um estilo de agricultura até meados dos anos 60, quando acontece a ideia de Revolução Verde, né? A gente tem que pensar que nesse período a gente está vivendo também a questão da ditadura militar, né? Então, a Revolução Verde, ela vem com um pano de fundo muito grande, né? Que é solucionar a fome no mundo. E essa fome que é uma fome que não tem cara, na verdade. Porque ela é uma fome que passou-se a Revolução Verde, fez a transição dos estilos de agricultura e ela é uma fome existente ainda. Então, é um problema sem solução. Eu quero que a gente pense o que foi a Revolução Verde nesse contexto, né? Que essa Revolução Verde, pode passar por isso, né? Ela vem com uma ideia de pacote tecnológico na época que o Estado sugere e vai fomentar, que tinha esses pilares, né? Os pilares de mecanização da agricultura, de fertilização do solo, desenvolvimento de pesquisas para sementes, para fazer melhoramento genético, o uso de variedades vegetais que foram geneticamente modificadas, né? Então, OGMs. Também o uso da tecnologia de irrigação e, por fim, a utilização dos agrotóxicos. Então, pensando essa fome, né? Que era o problema social que se discutia na época que se precisava vencer. Isso a nível de mundo, né? Eu trouxe no contexto brasileiro o nome que recebeu e tudo mais. Mas essa ideia de se vencer a fome é uma ideia a nível global. Quando acontece no Brasil, essa fome, esse problema, ele busca uma solução, se busca uma solução. E essa solução foi a Revolução Verde no pacote tecnológico, na ideia de pacote tecnológico, que vai decorrer num uso do solo diferente até o que estava sendo usado até então. Então, agora, a gente ainda vive os resquícios da Revolução Verde, que é um uso de solo muito intenso. Então, esse solo, ele está sendo mecanizado e tudo mais. Foi mecanizado, e foi se utilizando cada vez mais agrotóxicos, outros produtos, fertilizantes. Então, a nossa paisagem, ela começa a mudar na época dos anos 60. Que essa paisagem que a gente vê aí na foto é uma ideia de monocultura, que é onde a gente vai ter um boom ascendente das monoculturas. E daí, Pat, se quiser passar. A gente vai ter essas monoculturas denominadas dentro de um estilo de agricultura que é a agricultura convencional ou tradicional. Que ela se tornou convencional e tradicional nos anos 60, por ser mais amplamente utilizada. E aqui, eu queria trazer uma pergunta para vocês, que é a produção de commodities. Que hoje o Brasil, ele não é um produtor de alimentos, ele é um produtor de commodities. E como que a gente vai refletir sobre isso? O que a gente está produzindo? Porque todo mundo diz assim, todo mundo tem uma máxima que se diz, que é aquela frase que não se produz alimentos sem o uso de agrotóxicos. Mas que alimentos são esses que estão se buscando produzir? A gente está realmente, é impossível produzir alimentos e alimentar a população humana sem o uso de agrotóxicos? Ou é impossível produzir commodities sem o uso de agrotóxicos? Então, eu queria deixar esse ponto para a gente refletir mais para frente. Pode ir para a frente. E daí, aqui, eu trouxe Anything? Okay. Tá todo mundo me ouvindo ou não? Deu uma travada a hora que eu mudei para esse slide. Deu uma travada na sua imagem. Mas agora passou? Agora sim. Tá, mas então aqui nesse slide eu trouxe de novo a ideia de Revolução Verde para a gente olhar ela no cenário brasileiro em relação ao intenso uso de agrotóxicos. Hoje o Brasil está entre um dos maiores consumidores de agrotóxicos, esse dado de 2016, esse que eu vou apresentar agora, chegando a consumir 300 mil toneladas por ano de agrotóxicos. Isso é um aumento de 700% nos últimos 40 anos. O que se comparado com o aumento da área cultivada é quase 10 vezes menor, porque o aumento da área cultivada foi 78%. Então a gente tem que pensar de novo esse uso de agrotóxicos, né? Porque hoje não tem como produzir commodities, especialmente se vocês pensarem a exemplo da soja, sem alguns agrotóxicos que são amplamente utilizados, por exemplo, o herbicida glifosato. Então tem aumentado muito o uso desses agrotóxicos, mas em decorrência do uso do solo que a gente está fazendo, especialmente no Brasil. E daí o cenário brasileiro é exatamente esse. Tem mais um episódio. Quando a gente olha esses dados que estão de 2017, do IEA, o que mais o Brasil consome de agrotóxicos? A gente vai ver que 54% do que é consumido de agrotóxicos hoje pelo Brasil são herbicidas, seguido dos inseticidas, dos fungicidas, dos acaricidas e entre outros produtos que são utilizados. E quando a gente olha os cinco maiores produtos comercializados pelo Brasil, a gente vai ter, em primeiro lugar, nos últimos, no mínimo, 5 a 10 anos, o glifosato, que ele é um herbicida, que embora seja pouco tóxico, classificado como pouco tóxico, ele tem sido estudado muito em vários modelos experimentais, desde abelhas a peixes, anfíbios, répteis, e ele tem se mostrado amplamente tóxico para a biodiversidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas classificações que elas veem na bula. Elas são, né, tipo, a gente tem que pensar para que organismos ele é pouco tóxico, né? Para qual meio que eles estão se referindo. Depois a gente tem o 2,4-D, que tentou ser banido e também teve uma certa força econômica e um jogo de interesse político também, que ele se mantivesse, ele ainda se mantém, embora tenha algumas restrições de uso. O mancozebe, que é um dos fungicidas mediamente tóxicos. O acefato, que é bastante encontrado ainda em resíduos na água que a gente consome. E o óleo mineral, que ele é considerado um inseticida, acaricida e fungicida. Vou passar a parte. Daí aqui, eu trouxe para vocês, não sei se alguém quer falar alguma coisa até aqui sobre isso, não sei se a gente entrou na ideia de segurança alimentar. Não sei se dá para abrir a palavra. Eu acho que são construções, assim. Jennifer? Oi. Aqui o Vitor Hugo Valhati, tudo bem? Tudo. Parabéns em conhecê-la. Eu fiquei aqui seguindo a tua ideia de reflexão, quando a gente entra na Revolução Verde, né? E todos os meandros que têm políticos, econômicos, em relação a ela, certo? Sim. A gente pode discutir o que foi importante politicamente para um ou outro país, né? E a gente vai ver que para um é diferente de outro, como é que ela foi introduzida em cada um desses países, né? Mas a curiosidade, porque eu não consegui me recordar, eu já vi alguma coisa sobre isso. Vamos dizer, tirando tudo esse pano de fundo, que poderia ser em termos de restrições políticas e alguma questão de dominação econômica, vamos colocar aquilo que seria, vamos dizer, mais humanitário, que seria a ideia vendida que diminuiria a questão da fome. Sim. Tu tem algum dado percentual, porque daí a gente foge um pouquinho de alguns possíveis erros, de qual era o número de indivíduos, percentualmente, que eram considerados que estavam abaixo da linha da pobreza e passando fome no mundo antes e depois? Isso não quer dizer que foi bom ou ruim, certo? Só para a gente ter uma ideia, se dentro de tudo que problema que tem, como que a gente pode resolver? Porque isso seria um ponto claro de dizer assim, bom, foi feito algo que não resolveu. Porque a gente sabe que fome continua tendo. Obrigada, Vitor Hugo, por essa intervenção. Eu não tenho um dado específico sobre a tua pergunta, mas eu te convido para refletir por uma outra perspectiva, tá? Tá, tudo bem. A gente tinha um número de pessoas que estariam, a linha da miséria geralmente é considerada como indicador social para o Brasil, não se reforça de forma global. Então, não tem um dado global sobre isso, tipo, um cenário antes e depois da Revolução Verde, porque ela vai acontecer em momentos diferentes. Por exemplo, o primeiro país a aplicar essa ideia de Revolução Verde é o México. Então, acontece em momentos diferentes de forma global. E daí, para tu bater uma resposta. Eu, particularmente, não tenho esse dado que tu falaste, até se alguém que estiver conosco estiver, depois pode levantar. Mas o que eu convido a pensar é que daí tem vários dados da FAO que já colocaram que essa fome que se tenta vencer, solucionar como cano de fundo, tanto da Revolução Verde ainda hoje dos discursos de produção de alimentos, que é necessário produzir esse alimento. Essa fome, ela talvez, e existem modelos que já demonstram que ela poderia ser solucionada se houvesse melhor gestão de escoamento dos alimentos. Então, hoje a gente perde um terço dos alimentos produzidos por má gestão, por má gestão de escoamento. Então, eu acho que essa é a fome que a gente precisa vencer. A fome de, digamos, demanda e oferta, assim, na verdade, uma analogia. Que é o que a gente produz se está sendo escoado para a população. E aqui a gente vai entrar num cenário de desigualdade social e como é a acessibilidade para essa produção de alimentos. Acho que a gente tem que, talvez, pensar um pouco por esse prisma, né? Que não adianta só se produzir e ver se esse número bate. As pessoas que têm fome e com a quantidade que a gente está produzindo, se se equivale. A gente tem que pensar assim, tá, beleza. A gente está produzindo isso que pode, de fato, alimentar uma população de 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. Agora, a gente precisa entender se essas mesmas pessoas, elas conseguem acessar. Se o jeito de escoar essa produção é acessível e se tem uma ideia de capacidade monetária para se acessar essa produção. Porque se a gente pensar hoje, né? A ideia de extrema pobreza e de pensar a fome, essa fome que ela está para além da quantidade calórica que as pessoas têm que receber, né? Porque a gente, às vezes, tenta matar uma fome que é a fome nutricional no sentido de apenas 2 mil quilocalorias lá que cada ser humano tem que acessar. E esquece qual é a qualidade nutricional dessas 2 mil quilocalorias que cada, né, que se baliza, que seria uma dieta balanceada. Então, eu acho que te convido a pensar por essa ótica, assim, não num ponto que é causa e efeito, assim, né? Tipo, a gente produz, tem fome, daria. Mas a gente vê vários problemas de escoamento. Daí tem vários dados da FAO, que é o setor da ONU que cuida das questões de alimentação, um viés mais diplomático, né, a nível de mundo. Desses problemas, assim, né? Se olhar o continente africano, se olhar o Brasil, nas suas regionalidades, também a gente vê essas dificuldades de escoamento. E se vê muita perda de alimentos, né? Em função dessa questão de gestão mesmo. Obrigado, Jennifer. Mas era essa a minha intenção mesmo, né? Porque senão você vai ver só uma questão de propaganda. Eu produzi tanto, mas isso não foi bem gerenciado, né? Então, foi nesse sentido mesmo, né? Então, porque eu posso fazer um programa. Como tem alguns programas que dizem assim, nós investimos um bilhão, mas foi bem investido isso. Você não tem como é que nem um indicador dando resposta das metas atingidas, né? E a Revolução Verde foi isso. Ela trouxe tecnologia, trouxe, né? Teve um desenvolvimento muito grande, como é que em algumas áreas, mas ela não pode ser vendida com uma ideia de trazer alimentação para toda a população, porque não é isso. Só que ela é vendida e foi sempre vendida dessa maneira, porque fica mais fácil de vender isso do que dizer assim que é só ganho econômico, né? Então, eu comungo com a ideia que você levou para a reflexão. Eu trouxe a ideia que é vendida, né? Sim. Mas é um problema de gestão e de não interesse como é que é de resolver o problema, certo? Alimento teria, mas é muito mais... Para muitos, é muito mais barato botar fora do que dividir. Pessoal, daí disso, né? Como a gente estava falando anteriormente, questão da produção de alimentos, e a própria pergunta que o Vitor Hugo levantou, né? Essa questão de que fome era aquela, que vai surgir a ideia de segurança alimentar e nutricional relacionada com os direitos humanos, alimentação adequada. Se você quiser passar, tem três coisinhas para entrar. Que é... Que diz respeito ao acesso físico e econômico dessa alimentação. Então, esse acesso econômico também, né? Tipo, que não adianta a gente produzir alimentos para alimentar 8 bilhões de pessoas, mas é só 3 bilhões que tem o acesso econômico a essa alimentação que é adequado. E quando a gente pensa em adequada, a gente está pensando, para além de assegurar as calorias em quantidade necessária, né? Quantidade nutricional, quantidade calórica. A gente está pensando a ideia que conjunta, né? Que junta esses dois pontos de assegurar a alimentação e ter uma alimentação adequada, que vai culminar na ideia de soberania alimentar. E é por isso que hoje eu discuto mais a ideia de soberania alimentar do que da própria ideia de segurança. Porque eu quero trazer essa discussão para além de... Ah, é necessário a gente conseguir dar conta de ter a quantidade balanceada lá nutricionalmente para as pessoas, que é essas duas mil quilocalorias. Mas a gente pensar estratégias que seriam sustentáveis tanto de produção quanto de distribuição e consumo desses alimentos, que vão garantir, além desse direito à alimentação adequada, é um alimento para toda a população. E vai respeitar, o que às vezes não respeita, a simples ideia de segurança alimentar, que as características múltiplas daquele alimento vai respeitar as populações tradicionais, vai respeitar a ideia cultural. Porque hoje a gente pensa, a gente tem que olhar dentro do próprio território brasileiro, se a gente olhar a região sul e a região norte, que são distantes culturalmente, a gente tem uma alimentação diferenciada. Se a gente for pensar a própria diversidade de alimentos, de quem tem acesso à alimentação, né? Já morou lá, tu tem, tu pode viver, tu experienciou esse aspecto na prática, né? Que é a disponibilidade e diversidade dos alimentos que tu tem para acessar, se tu tiveres capital monetário para isso. É muito diferente do que tu acessa aqui no Rio Grande do Sul. Acho que a gente, a soberania alimentar, ela se propõe a discutir para além dessa segurança alimentar, que era o que a gente discutia na época da Revolução Verde, que era assegurar alimentos para toda a população. Então, a população precisava sair daquela condição de fome, que era uma condição ligada à extrema pobreza, mas não é só a extrema pobreza que passa fome. E essa condição, ela precisava ser vencida. Então, na época, essa corrida, ela foi para vencer uma quantidade de calorias que você precisa comer. E agora, gente, o conceito de soberania alimentar, ele é mais contemporâneo. A gente já olha ele com esse viés de também respeitar as particularidades, as regionalidades, quem está produzindo esse alimento, as características culturais das populações, e quando a gente pode pensar as populações tradicionais indígenas, quando a gente pensa os pescadores artesanais, aqui no litoral norte, a gente tem vários pescadores artesanais, que é uma população tradicional. Então, essa conexão desse alimento, que ele tem uma história, que eu acho que eu trouxe esse aspecto aqui para reforçar o que eu perguntei, convidei para refletir lá no início. Se a gente se conecta hoje com o alimento que a gente come, desde o consumo dele até a produção, desde a produção ao consumo, de quem que a gente compra. Que, quando a gente pensa de quem a gente compra, a gente está fortalecendo uma cadeia curta de comercialização, que soluciona grande parte do aspecto de escoamento. Então, quando a gente perde muito alimento, que são os dados da fauna, que boa parte do que... Tudo que se produz alimentaria todo mundo. Mas a gente chega a perder um terço desses alimentos em questões de escoamento. Porque a gente utiliza ainda cadeias longas. Se a gente for pensar, esses dias eu passei para comprar um negócio para a minha mãe de mercado, e tinha um melão. Um melão que vem do Rio Grande do Norte. Imagina em que pé que ele precisa ser colhido para a gente consumir ele aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso é uma cadeia longa. Então, quando a gente utiliza e consome de uma cadeia curta de comercialização, a gente começa a respeitar outros aspectos também, que é a sazonalidade dos alimentos. Então, a gente vai fomentar um consumo mais consciente, que a gente fala, né? Então, também valorizar as frutas nativas. Hoje a gente também tenta muito trazer esse aspecto, né? Das próprias frutas nativas, do que a gente está consumindo. Quando a gente consome banana e maçã o ano inteiro, por que a gente não se pergunta se será que realmente a gente produz banana e maçã o ano inteiro? Não tem como. É porque as características da floração, elas são características específicas de uma temporada. Por isso que tem as frutas da temporada. Então, quanto que a gente precisa ter uma tomada de consciência desses aspectos para ter um consumo, que a gente vai denominar mais para frente, de um consumo consciente dessa alimentação, né? Para as pessoas, e é muito importante a gente falar num país com tanta desigualdade social e agora tão mais aflorada, para as pessoas que podem fazer essa escolha, né? que tem um poder de decisão diante dessa escolha, né? Só para passar. E só para a gente não morrer falando que, parecendo ser negativos, existem alternativas para esse cenário, especialmente aqui eu trouxe algumas alternativas para a ideia de cenário de soberania e de uso de agrotóxicos e pensando a questão de conservação também, se quiser passar, que hoje já existem políticas para contribuir na proteção desses polinizadores, especialmente as abelhas, mas entre outros, pensando a questão da própria conservação, da biodiversidade. Daí aqui eu trouxe um exemplo, pode passar, que é pensando a avaliação de risco de agrotóxicos, esse manual de avaliação de risco para as abelhas. Lembrando que as abelhas são um modelo experimental e a gente tem discutido muito que até então se avalia risco usando o único modelo de Apis melífera, que é uma espécie exótica, então tem se discutido muito, a gente discutiu semana passada já esse aspecto da pesquisa. para se fomentar, para se fomentar já existe fomento, mas para se protocolar esse modelo de experimental que se usa as abelhas sem ferrão, que elas são mais representativas e representantes da nossa biodiversidade, para que a gente possa avaliar o risco desses agrotóxicos também utilizando outros modelos experimentais para além da Apis melífera. E já existem trabalhos, já existem grupos de pesquisa fazendo isso, então tem uma pesquisa grande. Então, quando isso se tornar de fato uma política pública, a gente tem a interface das áreas que estão dialogando, tanto a pesquisa quanto os tomadores de decisão e a formulação de políticas. Mas já está se andando, prova disso é esse manual de orientações do IBAMA e também nesse mesmo ano saiu uma lista de espécies potencialmente para avaliação de risco de espécies nativas, do Brasil, especialmente abelhas sem ferrão. Pode passar. Está disponível na internet. E aqui eu trouxe, que agora a gente está cada vez mais próximo, mas que é importante trazer. Não estava previsto esse cenário pandêmico, embora algumas pessoas já sabiam que poderíamos correr riscos de pandemia. Tem a agenda de 2030 e como que esses aspectos que a gente discutiu aqui hoje, conservação de polinizadores, e políticas públicas e mudanças climáticas, estão relacionados com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E aqui eu coloquei versus o próprio plano plurianual que o Brasil tem e o plano plurianual do Rio Grande do Sul, que é o objetivo 2, alcançar a segurança alimentar e a melhoria dessa nutrição a partir de uma promoção de agricultura sustentável. Então, hoje a gente não pensa mais a melhoria da nutrição com o uso de solo que a gente tem. A agricultura e a alimentação, elas sempre estiveram conectadas, mas agora a gente está conectando ela mais ainda, pensando a alimentação e a promoção de agricultura sustentável. Então, além disso, assegurar esses padrões de consumo sustentável, porque não adianta você produzir de forma sustentável se você não ter um consumo sustentável. Então, que essas relações estão cada vez mais conectadas e que também a gente está vivendo cenários de mudanças climáticas e, nesse sentido, é urgente essa tomada de decisão para uma promoção de agricultura mais sustentável de um uso de solo que não seja tão intenso. E aqui eu trouxe também umas medidas que já estão acontecendo e que aconteceram até 2019 que estavam nesse processo de utilização de solo mais sustentável que é a transição agroecológica. Vocês estão me ouvindo que está tendo várias interferências aqui nesse momento. Tá. Que é essa transição agroecológica que a gente vai sair de um uso de solo intenso imposto desde a Revolução Verde que é essa agricultura convencional, essas monoculturas como a gente trouxe para um uso de solo mais agroecológico que está dentro desses planos. Então, teve entre 2013 e 2015 que se reforçou 2016 e 2019 a ideia do Brasil agroecológico a nível nacional e também do Rio Grande agroecológico. O Rio Grande do Sul nesse momento pensando a ideia de políticas públicas ele foi bastante pioneiro com esse cenário. então existem bastante ações e atividades agroecológicas hoje no Rio Grande do Sul. Ai, eu passei a minha tela achando que eu passava o slide. E por fim o uso e conservação da agro-sociobiodiversidade valorizando mais uma vez a ideia de que todos esses pilares eles estão conectados da alimentação da produção das políticas públicas pensando medidas para mudar o cenário de produção e de consumo e também da própria valorização de quem está produzindo e de quem está consumindo. Então, hoje busca-se ter um reconhecimento desses sistemas agroecológicos e orgânicos como passíveis de retribuição dos próprios serviços ambientais prestados por eles e por esses agricultores que são especialmente agricultores familiares que estão trazendo muito essa ideia que a gente vai vir a chamar agro-sociobiodiversidade que vai fazer interface com a soberania alimentar pensando que esse alimento ele tem que ter quantidade qualidade e tem que ser produzido numa cadeia curta e ter essa identificação com quem está produzindo. Acho que acabou. Aí, é uns agradecimentos mas pode ficar para depois que a gente abrir para o diálogo. O que eu ia sugerir assim era que se as pessoas pudessem abrir seus vídeos assim a gente enxerga a gente ver a reação das pessoas e quem quiser pode fazer comentário pelo bate-papo ou fazer pergunta por aqui vocês fiquem à vontade assim eu vou aproveitar já que eu estou com a palavra e assim eu queria comentar sobre o que a Jennifer falou é que eu morei já em algumas outras regiões do do Brasil como o Norte e o Nordeste o que me chamava muita atenção é que a gente aqui no sul eu estou no sudeste agora mas no sul e no sudeste que a gente recebe várias frutas tem uma diversidade de frutas então por exemplo o melão agora você encontra no Zafari por exemplo vários tipos de melão e você olha vem de Mossoró lá no Rio Grande do Norte e eu morei em Mossoró no Rio Grande do Norte durante um tempinho e eu ia no supermercado lá e eu não achava lá o melão que era produzido lá e quando achava era uma qualidade muito ruim assim e quando eu morei também em Belém eu achava que eu ia encontrar várias coisas no supermercado diferentes para comer e na verdade não tinha assim eu achava às vezes as pessoas vendendo na rua as frutas locais assim ou tinha que ir não ver o peso e tal mas no supermercado assim fora desse ambiente não tinha e coisas que a gente está acostumado a comer tipo ah tomate alface coisas assim básicas muitas vezes no supermercado era bem ruim assim então me chama atenção mesmo nesse cenário que a gente vive eu achei até interessante você falar da soberania alimentar né contradição com a segurança por causa disso né tipo quem já foi em outros lugares né vê que é bem diferente né eu fiz um pós-doutorado no Canadá também lá encontrava frutos assim de uma qualidade assim que aqui não às vezes a gente não encontra e lá a gente via que vinha de vários lugares e agora conversando com uma amiga de lá ela falou assim ah agora nesse cenário de pandemia tem várias coisas que eu não consigo encontrar no supermercado e os congelados sumiram porque todo mundo pensou vou comprar as coisas congeladas e aí até leite eles estão em falta no supermercado então é bem eu achei bem interessante a colocação assim que você fez não sei se tem alguma o que não ficou muito claro assim da apresentação é que tem essas iniciativas né mas o que que realmente nisso o que que vira mesmo assim por exemplo ah o que que nossos governos estão fazendo em relação a isso me pareceu que era muito fazer propaganda ou falar sobre mas parece que não tem tantas medidas pra fazer com que isso ocorra realmente né não sei se é a sua impressão ou não é esse governo específico tá difícil assim mas até o a gente tem e tem vários estudos na área de políticas públicas dessa que a gente avalia o impacto disso que eu falei que parecia só uma um marketing assim né e na verdade não já tem a gente vê uma mudança de cenário olhando o viés bem social e olhando a ideia mais antropológica também desses agricultores familiares se empoderando bastante dos consumidores também tomando consciência desse consumo mais mais curto não sei se vocês conhecem mas tem várias ações agora que você compra a cesta básica direto do produtor então tu corta o intermediador e isso vai acontecendo muito dessa ideia de sensibilizar então esses dois planos os agroecológicos específicos eu tive a oportunidade de estar de estar ajudando a montar as iniciativas do que foi aplicado no Rio Grande do Sul que também a gente não pode esquecer que a gente vive nesse contexto político e esses jogos e interesses dos governantes então o plano ele estava sendo implementado num governo e com as alterações de governo ele também teve uma ruptura e um esvaziamento né então a gente às vezes a gente não consegue ver muito a não ser que tu esteja bem próximo da relação que no meu caso na época era a gente não consegue perceber esses impactos mais zoom assim porque houve o esvaziamento da própria política e não se não se põe tanto recurso pra lá né pra pra destinar que é a ideia de ter essa transição de agricultura uma agricultura eu vou colocar como se fosse convencional e orgânica mas só de forma bem rasa tá né porque orgânico não adianta também em condições que não utilize a paisagem e pense o todo né mas olhando isso tem sim reflexo mas houve um esvaziamento há também um empobrecimento dessas dessas populações né que elas ficam desamparadas então acho que aqui cabe muito a gente pensar o que que é política de governo e o que que é política de estado né então hoje a gente ainda tá muito todos os âmbitos se a gente pensar os direitos humanos eles ainda são políticas de governo então eles ainda são propaganda pros representantes políticos conseguirem vencer eleições ou não e daí quando tu vota em alguém que tem projetos por exemplo mais voltado pra agronegócio tu tem esvaziamento de novo da transição agroecológica mas nessas ações houve muito fortalecimento das populações então e esse fortalecimento e sensibilização faz com que essas populações também sim empomberem então mesmo que com esvaziamento a gente vê muitas iniciativas que foram mantidas e daí entra muito o apoio da academia que na época tava fazendo essa assessoria junto com as populações e fazendo a intermediação entre a política pública e as populações e a academia era o mediador então a gente percebe muito esse papel da academia em momentos onde o governo não é favorável entre aspas que ela faz a manutenção do que se conseguiu pra tu não ter um retrocesso tão grande né só comentários perguntas Jennifer tá ouvindo ainda tá aí ou caiu eu tava olhando o bate-papo pra ver se tinha alguma coisa não sei se vocês Oi gente boa noite é a Anny eu tinha que me manifestar não vou ser ficar quieta quando fala de abelha boa noite pra todo mundo Jennifer parabéns pela palestra por essas excelentes explanações sobre o tema que são sempre muito bem-vindas né deixa eu te perguntar uma coisa né como que tu que tu enxerga assim essa em longo prazo seja em longo seja em curto seja em médio prazo consegue enxergar vislumbrar uma soberania alimentar num país como o Brasil cuja liberação de agrotóxicos sobretudo nesse momento nesse atual governo ela tá desenfreada queria que comentasse um pouquinho a respeito disso quais são as tuas perspectivas né porque a gente comentou agora eu tinha até minha outra pergunta seria em relação à transição por uma agroecologia né mas aí tu já acabou respondendo e eu queria saber como tu enxerga esse tipo de situação se tu enxerga isso pra daqui a um ano dois anos ou daqui a sei eu dez anos ou mais uma opinião que eu gostaria de ouvir a gente já conversou bastante sobre isso mas acho que é importante pra quem tá aí ouvindo compartilha um pouquinho Ah então né pessoal eu e a Anny a gente entra nesses fluxos de refletir sobre isso porque a gente tá né fortemente inserida bastante e eu acho que a gente tá vivendo um golpe que se iniciou e continua e cada vez são mais golpes e e e retrocessos né então a gente tá vivendo vários retrocessos e eu entendo que esses retrocessos eles estão bem anteriores eles são eles são retrocessos de direitos humanos quando a gente pensa alimentação eu acho que às vezes a gente desvincula ela dos direitos humanos então hoje é um direito humano alimentação adequada então acho que a gente precisa enquanto sociedade mercado consumidor né sociedade civil que tem esse poder se empoderar nesse sentido de entender que sim né a liberação de agrotóxicos ela tá desenfreada a gente tá vivendo um cenário bem caótico pra isso um um ministério da agricultura favorecendo cada vez mais a liberação de agrotóxicos e o meio ambiente cada vez mais escanteado desse poder de decisão então acho que quando a gente vive acaba perdendo as autonomias dos próprios entes envolvidos né dos entes federativos envolvidos nessa liberação a gente já tá passando por cima desse aspecto mas eu eu tendo não tendo né os fatos não são positivos mas eu tenho um pouco de esperança que essa mudança de cenário ela vai ela vai vir muito mais de baixo pra cima então ela vai vir muito mais uma ideia de sensibilização e tomada de consciência da população pra demandar essa transição mas eu acho que pensando a ideia do desenfreio da liberação de agrotóxicos a gente tá culminando num momento que eu acho que ele já é muito recorrente pra quem ele já é muito frequente e quase normalizado pra quem estuda os agrotóxicos é ninguém quer consumir agrotóxicos eu acho que faz essa ideia assim nossa eu quero consumir agrotóxicos e já se tem muitos dados que é prejudicial pro ambiente pra saúde humana pra saúde de todos os seres vivos pra biodiversidade e ainda assim há um desenfreio da liberação de agrotóxicos há um uso desarcebado e inadequado dos agrotóxicos eu acho que aqui a gente precisa refletir por que que isso acontece porque quando a gente reflete por que que isso acontece a gente vai chegar na política e a gente vai chegar na política que é a política dos jogos de interesse e a ausência da vontade política pra mudar esse cenário então eu acho que hoje a gente haja vista a composição do nosso congresso nacional que é basicamente agronegócio a bancada d'arma e a bancada religiosa a gente vive um cenário onde não há vontade política pra se mudar isso e por vezes eu fico assim tá mas quando que a sociedade civil vai conseguir de fato fomentar essa mudança né que eu acho que é um rompimento de paradigmas eu fico bem dividida Anny eu acho que nós as duas ficamos entre ser positivas e pensar que as pessoas estão tomando consciência do que elas se alimentam e é por isso que eu comecei toda essa reflexão pensando se vocês se conectam com o que vocês consomem se vocês param pra comer se vocês vivem o presente quando estão comendo porque comer é um ato político e eu acho que quando a gente conseguir mudar por esse aspecto começar a refletir esse aspecto aí eu acho que vai ser um efeito dominal de mudanças né eu acredito muito que quando a gente age local o impacto ele vai ser global se muitas pessoas estiverem agindo local então por isso que eu trouxe e quis iniciar tudo isso pensando comer como ato político eu tenho tentado pelo menos além da pesquisa ter um consumo mais consciente e tendo um consumo muito pensando nisso que comer é um ato político que pode reforçar com que esse cenário mude mas acho que isso não vai acontecer a curto prazo é um cenário que talvez a longo prazo eu não consigo nem ser positiva que a gente vai aprender alguma coisa com a pandemia pensando em problemas sociais então quiçá a liberação dos agrotóxicos nesse cenário não querendo ser pessimista nesse momento mas é os dados é as colocações da própria população mas eu acho que a gente precisa reforçar muito isso e nós enquanto pós-graduandos e pesquisadores e tudo mais pensar muito na nossa capacidade de ser multiplicadores e divulgadores dessa ciência que a gente faz na academia que ela ultrapasse essas barreiras pra que cada vez mais a gente possa sensibilizar as pessoas pra que elas tomem consciência e elas se manifestem ou tenham escolhas melhores quanto a esses líderes políticos e esses projetos que vêm junto com esses líderes políticos acho que a gente pode talvez pensar por esse caminho Olá Jennifer Oi Vitor Oi Vitor de novo Parabéns pela tua fala eu acabei tendo um delay e perdi uma parte mas eu gosto de ouvir jovens que são idealistas na verdade isso é um problema mundial não é um problema brasileiro eu acho que tem uma nova geração que vai ter mais cuidados desde a alimentação até os bens de consumo saindo do consumismo muito que foi da minha geração de criação mas isso vai ser um percentual tão pequeno da população que não vai fazer efeito nenhum vai ser entre algumas tribos nossas que de alguma maneira tomam consciência disso a ideia a ideia de que você tem que ter combustível para fazer rodar a máquina da economia vai continuar nós vamos continuar produzindo cada vez mais filhos por mais que a taxa de crescimento diminui um pouquinho mas basicamente onde tem mais pobreza não tem uma diminuição disso nós logo logo vamos chegar a 10 bilhões de população da população e por que isso? porque a gente precisa de mão de obra barata né então e quem precisa de mão de obra barata é o político brasileiro é o político da Argentina do Uruguai dos Estados Unidos da Europa né nós temos alguns lugares que restringiram alguns dos dos herbicidas inseticidas mas dentro do do país deles eles não querem nem saber se o vizinho está usando né eles fazem controle do que entra lá como a Patrícia falou né porque mamão melão a maioria que é para exportação nenhum Brasil não vê né agora quando entra em algum desses países eles fazem como é que é um rastreamento para ver se tem algum produto químico e daí depois eles fazem alguma sanção para aquele país agora ele mesmo fornece esse produto químico certo porque ele vai receber o produto lá a Patrícia relatou o Canadá não está recebendo muitos não vão receber esse 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 alimento né a tem produção de frango do Rio Grande do Sul hoje não se usa hormônio mas eu tenho colegas que trabalhavam e até hoje não como não como frango mas mesmo assim nós comemos comemos frangos cheios de hormônios e nenhum país que são os compradores de frango principalmente alguns do Oriente compravam porque eles já faziam os testes de hormônio de crescimento lá aqui não se faz para distribuir na população então a coisa é bem complicada eu vou eu procuro como é que a origem de qualidade eu falo isso para os meus para os meus alunos para as pessoas que estão próximas mas basicamente a gente vai ter cada vez um distanciamento muito maior entre aqueles que vão fazer isso que deve ser um grupo pequeno e a maioria que é mão de obra barata e é política de estado da maioria dos países infelizmente infelizmente essa é a realidade a pessoa a pessoa ela envenena tudo o que ela está plantando ali e não vê que ela está captando a água para levar para a casa dela o próprio veneno é só é só passar para todas as áreas de agrícolas é assim né cansei de agricultor falar para mim dizer assim não isso vai ser 20, 30 anos isso é um problema do meu filho eu quero resolver o meu filho depois disse que ama o filho e essas frases eu vi porque eu não sou novo né eu não sou do tempo do dilúvio mas pisei na lama quando começou a revolução como é que é verde no Brasil eu sou de uma região onde eles desmataram tudo né e discurso como esse eu vi né eles terminaram com toda a captação as pessoas captam água né e vão tomar água do que eles jogaram todos os enemos para fora isso desde a década de 70 nessa e a ideia é essa e ela continua sabe sim desculpa acho que a gente tem que ter tem que ter esperança procurar que a gente possa mudar alguma coisa mas ela é muito mais ampla do que só no Brasil né a gente optou por dizer que vai produzir e entregar esse material para esses produtos para como é que é para o mundo vamos ser o celeiro do mundo o celeiro do mundo desde que o mundo selecione o joio do trigo o joio fica para a gente eles levam o trigo porque eles vão levar as coisas que porventura não vão contaminar os seus habitantes sim é gente a gente infelizmente tem menos de um minuto aí de novo e aí até coloquei um link ali mas eu não sei a gente já está quase às sete é eu tenho que dar aula desculpe foi um prazer pelos todos desculpa falei demais muito obrigado a todos e aí quem sabe a gente continua essa conversa em outro momento convido de novo a Jennifer eu agradeço aproveito só para agradecer todas as participações o convite mesmo a gente tendo só meio minuto foi muito bom poder ter essa troca com vocês ouvir outras reflexões também eu acho que eu saio aproveitando eu refletir também eu acho que essa é a base de qualquer qualquer área da educação que seja sempre uma troca e que ambos possamos aprender com isso então muito obrigada muito obrigada então acho que a gente pode marcar uma outra conversa uma hora perfeito parabéns parabéns Patrícia e aí a gente pode me 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 Obrigado.